Cachorro pode comer banana? Cachorro pode comer banana? Sim, com certeza! Essa é uma fruta que muitas pessoas oferecem para os seus pets. Mas eu quero trazer algumas curiosidades e te alertar em relação a alguns cuidados ao oferecer essa fruta. Certa vez eu conheci uma paciente minha que consumia, ela era uma maltez, pesava pouco mais de 2 quilos e consumia uma banana inteira por dia. É claro que oferecer banana dessa forma não é nada saudável. A banana possui diferentes propriedades nutricionais de acordo com o seu estágio de maturação. Então quando ela está mais madura, é verdade que ela contém mais antioxidantes. Porém, seu teor de açúcar é muito alto, suas calorias são bastante elevadas. E por isso devem ser oferecidas com muita moderação. Entenda como oferecer pequenas rodelinhas, duas ou três, para o seu pet. É moderação de verdade. Já que assim, o excesso definitivamente vai prejudicar tanto o apetite, quanto promover um excesso de peso no seu pet. O que poucas pessoas sabem é que podemos oferecer também a banana verde para os nossos pets. E nesse caso, não tem tanto açúcar e nem tantas calorias. E ainda oferece nutrientes interessantes, como o amido resistente. E atua também como prebiótico, alimentando as bactérias boas do intestino e promovendo a regulação da flora microbiana. Além das bananas in natura, nessa forma que eu expliquei para vocês, também pode ser oferecido seus derivados. Como a farinha da casca da banana verde e até mesmo a biomassa da banana verde. Trazendo aí mais nutrientes para as suas preparações. Deixa o gostei nesse vídeo e fica ligado nas nossas dicas sobre ingredientes permitidos e proibidos para pets. E aí